Dentro do projeto das maquetes das casas de família, vamos falar agora um pouco de uma casa que resume bem a união entre as famílias Dallacqua, Astolfi e também as de Mamã. Vamos falar sobre a casa na linha Colombo, que foi construída por Ângelo Dallacqua, sob encomenda de Antônio José de Mamã, que era casado com Ângela Dallacqua, irmã de Ângelo. Vamos mostrar agora um pouco dos detalhes da casa e quem está aí participando como imagem. Na janela vemos Antônio José de Mamã e Ângela Dallacqua, que foram os primeiros proprietários da casa e quem solicitou a construção da mesma. Vamos mostrar um pouco aqui as vistas laterais e traseiras da casa. A maquete. Essa casa, posteriormente, foi habitada por José Astolfi e Itália Dallacqua e nessa imagem aí vemos o casal com a filha Maria Astolfi, ainda nenê, no seu colo. Posteriormente, aí uns anos mais tarde, vemos aí em uma das escadas, Evaldo Astolfi. E na parte frontal da casa, vemos o casal de imigrantes Antônio Astolfi e Tereza Azalini, que também viveu nessa casa depois de viúva. A casa, em questão, ela está situada na estrada geral, sobre a estrada geral, na linha Colômbia do Guaporé, distante da cidade, cerca de 8 a 10 quilômetros. A casa foi construída em 1909 por Ângelo Dallacqua, por encomenda do seu cunhado, Josué de Mamã, casado com Ângela, irmã de Ângelo. E foi construída, não só por Ângelo, mas juntamente com dois de seus irmãos, o Josipim e o Luíte. O casal de Mamã viveu nessa casa de 1909 até 1925. Tinha, trabalhavam com comércio e, além disso, a casa era também casa de pasto. Quer dizer, dava alimentação para passantes, ou seja, gente que vinha da colônia, gente que estava a caminho da cidade ou voltando da cidade. A partir de 1926, a casa, que foi comprada pela cooperativa Dona Cândida, da Via Colômbia, melhor que Dona Cândida, é gerenciada por José Astolf. Então, nesse tempo, em 1926, José Astolf, casado com a Itália Dallacqua, que já tinha quatro, cinco filhos, passaram a habitar nesta casa, que depois também foi comprada por José Astolf. E, nela, viveu o casal com seus filhos até 1944. A casa media 10 metros por 13 metros. E tinha um anexo de 6 por 6 metros. Era um corredor que ligava a casa a uma, a cozinha. A casa foi construída, claro, em madeira de muito boa qualidade. A cobertura era de escândalos, tabuínos. E, nela, nós vivemos até 1944, quando o papai havia comprado a casa da linha 3 de maio. E nós mudamos para lá e continuando o trabalho com casa comercial. Essa casa já não existe mais. Uma pena. Existem, todavia, as pedras de entrada. Porque eu visitei esse lugar há pouco tempo. E a pedra de entrada da casa que foi construída, mais ou menos, do mesmo, naquele espaço um pouco mais perto da estrada, as pedras são de cor avermelhada. Que eu gostaria muito de saber por quê. De onde vieram essas pedras, tão diferentes das pedras, comumente vistas lá na linha Colômbia. Enquanto a tia Maria observa aí os detalhes da casa, vamos nós observar um pouco como era a casa por dentro. Ou seja, conversando com as tias, enquanto várias ainda estavam vivas, né? Infelizmente, no último ano, três nos deixaram, né? Mas vamos ver, então, como era essa casa por dentro. Por favor, tira o telhado. Isto. Em cima tinha seis quartos. Ah. Tia Maria ainda lembra de quem eram os quartos aí, né, tia Maria? Sim. Aqui era o quarto dos nossos pais. Aqui, eu sei que, enquanto a mamãe era ajudada por uma de suas irmãs, que vinha de casca para esse trabalho, às vezes era a tia Anitta, que ficou morando muito tempo, ocupava esse quarto. Nesse quarto aqui, era o quarto das moças. Aqui, a Carmen e eu brincávamos, tinha uma cama de casal bem grande, bem alta do chão, brincávamos usando o sapato de salto da irmã mais velha, Zélia. E esse quarto também era dos rapazes. E este quarto, provavelmente, também serviu para a nona Saline, enquanto ela morou junto com papai e mamãe. Um outro quarto depois passou a ser o quarto do tio Pedro, que era irmão do meu pai. Este quarto aqui, também, ocupado normalmente por gente da casa também, porque, enfim, éramos doze e havia muita necessidade de espaço. Que nesse corredor, que era ligado pela parte de baixo, por uma escada, nesse corredor, tínhamos um baú desse lado, e outro baú desse lado, entre os quartos. Aqui, já vamos mostrar um pouquinho, fizemos um recorte aí, só para mostrar aquela escada que a Tia Maria falou há pouco, que ia para o primeiro piso, que em seguida a gente vai mostrar. Essa peça que a gente está mostrando aqui, na realidade, ela tinha uma entrada lateral aqui, e era um depósito de materiais na época da loja, não é, Tia Maria? O que guardavam aí dentro? Sim, nozes, cereais. Também, a gente não falou no início, mas tinha um porão na casa, olha ali, vocês conseguem ver ali, parte dele estava enterrado, vamos ver, ele era relativamente grande, por aqui entrava os materiais, que também ficavam. Ali era a porta do porão, onde... Certamente ficava o vinho ali, não é, Tia Maria? Entre outras coisas. E tinha também um depósito, porque a loja, o comerciante comprava também a pele, as pessoas que matavam alguma res, era comum, de vez em quando, matavam um boi, matavam uma res, e tiravam a pele, e vendiam a pele lá para o pai. Quer dizer, a loja, todas as lojas que trabalhavam assim, em grande, com muitos, com um sortimento geral, compravam as peles, que depois, que na casa eram salgadas, tinha para isso um tanque especial, recebiam muito sal, e essas peles depois eram vendidas para o Curtume de Guaporé. Interessante isso. Não era uma sessão do porão muito agradável de visitar. Não é que fedesse, mas tinha aquele cheiro muito forte de sal, e escorria sempre um certo líquido. Não era um lugar muito agradável para uma criança ver, visitar. Vamos tentar tirar, e agora, tia Maria, aquele segundo piso, para ver como é que era essa loja, enfim, lá embaixo. Você consegue puxar. Isso, então vamos mostrar aqui agora. olhem aqui, né? Aqui... Esse precinto da loja. Uma porta de entrada bem grande, bem grande, quer dizer, a porta principal. Aqui tinha os balcões. Vamos dar um close nos balcões aí para vocês poderem enxergar bem, né, Leia? Uma série de gêneros aí que todo o pessoal necessitava. vendia-se artigos de secos e molhados, sendo que secos e molhados compreendiam de tudo, arroz, feijão, açúcar, especiarias, vendia-se também remédios, tinha alguns, eu poderia, tenho anotado o nome de muitos medicamentos que eram vendidos em qualquer loja de... assim, do estilo da nossa. Vendia-se sapatos, tamancos, botas, chinelos de tudo que é jeito, chapéus, capas de chuva, daquelas capas de chuva da marca ideal, grossas que cobriam o cavalo todo, eram cavaleiros, a gente vendia para gente que andava a cavalo, tapava o homem e todo o cavalo, inclusive. Tecidos de toda espécie, a loja vendia também máquinas de costura, outras máquinas de plantar, por exemplo, máquina de plantar feijão, aquela que fica na terra e abre um... para cair a semente. Eu tenho uma dúvida, tia Maria, certamente aí tinha as mesinhas onde ficavam com os colonos vinham e tomavam. O que que bebiam aí, afinal de conto? Tem também a parte que era a bodega. A bodega, né? Onde ficavam as mesas que os homens jogavam às vezes um baralho, bebiam cachaça e botavam conversa fora e também cantavam à noite. Que legal. Era fácil, facilmente, eles terminavam um jogo de baralho, de escova, de bisco, de trissete e faziam uma sessão de canto. Movidos a vinho e às vezes a trago. Normalmente a trago, né? Olha que a tia Maria falou antes, a escada que vai para o segundo piso e mais abaixo a escada que também vai para o depósito. Essa parte aqui não era iluminada. Ela era meio escura. Então, nós crianças, eu não conhecia muito outros lugares da casa. O porão, eu não tenho lembrança de ter ido ao porão muitas vezes e nem nesse setor aqui. Aqui não tinha nada interessante para uma criança. Nós vivíamos muito lá fora, que era mais bonito. Mas esse, esse compartimento aqui era um pouco escuro. Ele recebia luz que vinha dessa porta somente. Por aqui a gente subia para o andar de cima que eu já mostrei, dos quartos. Que legal. E o que é essa pecinha ali, Tia Maria? Essa aí que nós vemos. Ou provavelmente o escritório. Sim, eu tinha me contado que era o escritório da loja, na verdade. Sim, na verdade, era o lugar onde tinha uma escrivaninha que está comigo. que é o escritório. Ainda está em minha casa e onde eram feitos os trabalhos de escrituração da casa. Quem está achando a janela aí, Tia Maria? Nessa janela do lado aí. Aqui do lado nós podemos ver o dono da casa, o casal que mandou construir esta casa. Para começar, esse casal morava antes no lugar chamado Busada, Capela de São Miguel na Colômbia. Quando ele ouviu falar que a estrada geral a ser construída, a ser feita, passava no lugar chamado Borgueto, quer dizer, no lugar onde já estava uma capela e meia dúzia de moradores. Quando ele ouviu falar que a estrada geral passaria por aquele lugar um pouco longe de onde ele estava, ele vendeu aquela propriedade que ele tinha, comprada como imigrante quando ele veio da Itália e comprou esse lote bem ao lado da... onde seria construída a estrada e que ficava a 100 metros mais ou menos da capela. Aí que a casa passou a existir do ano de... 1909. 1909. E ele comprou lá justamente por causa da estrada e que ia melhorar o comércio dele. Ele comprou lá visando simplesmente um negócio para o futuro. E ele se deu muito bem porque ele estabeleceu lá uma loja, uma casa de pasto com... com possibilidade também de dormir e foi criando sua família até o ano de 1926 quando ela foi comprada pelos formadores da cooperativa Dona Cândida. Que é o mesmo ano que morreu a Ângela da Láqua também, né? Ou seja, ela morreu na verdade exatamente no momento que estavam fazendo a mudança, ou seja, pouquíssimo tempo depois, né? Sim. A Ângela da Láqua faleceu e o de mamã já tinha a essa altura vendido a casa e construído uma outra casa a casa nova. Ela não chegou quer dizer foi mudar sim mudou-se para a casa nova mas o momento não foi oportuno ela piorou da doença e faleceu. Por um corredor da cozinha como era usual fazerem porque uma cozinha sempre oferecia a possibilidade de incêndio porque não havia fogão como existem agora havia o fogoleto como eles chamavam então quando o papai comprou foi morar na casa já era uma época em que existia fogão então simplesmente emendar tiraram tiraram no corredor essa passagem e encobridaram a cozinha até a parede lateral da casa e além da cozinha então passaram a ter nesse espaço a sala de refeições era uma era uma sala muito grande servida por uma mesa muito grande com uma cadeira de balanço do lado da janela aqui e ficou uma casa muito cômoda nesse sentido essa parte aqui de baixo de baixo digo em todo caso passamos há anos quantos anos eu vivi nessa casa oito anos só mas eu não me lembro nos meus oito anos de vida eu não curti a casa por dentro não porque eu e a Carmen brincavamos lá fora lá fora tinha muito mais espaço muito mais interessante que o interior da casa aqui era pia aqui embaixo era oco não tinha essa parede então essa parte isso na verdade a representação é para ser oco é só pela questão por isso que ele pintou de escuro comportava aquela pia que se usava como se usava antigamente e essa parte de baixo era aberta aberta então frequentemente a Carmen contava que para se esconder às vezes de uma de um possível puxão de orelhas ela subia por aqui se escondia ficava sentada naquelas traves assim que sustentavam a pia tinha uma portinha que dava então para a cozinha espero que tenham gostado das explicações sobre esta maquete a sua construção foi possível graças a doação do Gerson Astolfi Vivant e da Cleide Cristina de Souza aos quais agradecemos muito do Gerson e da Cleide a Cine de Souza a Cine de Souza